Fala galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui no acampamento Jurassic World com dinossauros híbridos adicionados dentro do Minecraft. Basicamente estamos aqui na frente de uma construção secreta do lado de uma montanha que escorre lava e ali na frente, como vocês podem perceber, já tem as árvores do acampamento Jurassic World da série da Netflix. Bom, eu queria saber se você manja ou não manja de Jurassic World. Então comenta aqui embaixo que construção é essa. Bom, se é um laboratório, se é um paddock, se é um centro de segurança, eu quero saber se vocês manjam ou não manjam. Então comenta aqui embaixo e se inscreve já no canal, deixa o seu gostei que é muito fácil e muito rápido. É só clicar aí embaixo, tá ligado? Não demora nem 10 segundos. E o melhor, não paga nada, então é de graça. Clica agora e ativa o sininho também porque vocês reclamam pra caramba. Ah, que eu não tô recebendo as notificações de vídeo novo. Ativa o sininho que talvez, talvez você receba. Bom, se você comentou que isso aqui é um laboratório do Doutor Yu Secreto, você acertou, meu jovem gafanhoto. E olha que legal esse mapa aqui, galera. Ele tem vários detalhes, eu tava explorando aqui, jogando. Eu achei ele muito bacana, muito divertido. E pensei aqui, seria interessante fazer uma série com esse mapa no Minecraft de PC, uma série machínima. Mas, eu enfrentei um problema, galera. Porque esse mapa aqui é da versão 1.165. E não existem mods de dinossauros que tem na versão 1.165. Então, fica complicado. Eu tentei converter esse mapa pra versão 1.12.2, mas eu não consegui porque aparentemente alguns blocos estão bugados. Se vocês souberem alguma coisa relacionada a isso, vocês comentam. Mas, olha só que legal nesse mapa, mano. Tem a sala secreta do E750. Então, se a gente entrar aqui, a gente consegue ver a sala toda decorada. Pra quem não sabe, o E750 é o novo dinossauro aí do momento. O famoso Scorpion Rex. Quando a gente ficou sabendo que o Doutor Yu já tinha esse dinossauro antes de criar o Indominus. Pelo que eu fiquei assim sabendo, é mais ou menos isso. Só que ele não levou o projeto mais pra frente. Porque o Scorpion Rex tem um temperamento muito mais agressivo e muito mais perigoso que o Indominus. Sem contar que ele tem aquele bagulho dos venenos, né, mano. Ele tem tipo os espinhos, tá ligado? Muito doido. Bom, a gente tá usando aqui, galera, uma addon chamada Dinosaur Time. Do meu amigo Pedrão. Que sempre tá aí mandando as atualizações pra mim. Pra quem não sabe, é um brasileiro que cria addon, mano. Bacana ter brasileiros que criam addon de dinossauro. Bom, temos aqui o incubator, que é pra incubar o dinossauro. Você coloca aqui a seringa do lado de um ovo de galinha. Você consegue fazer a troca. Como é addon, eu achei bacana o jeito que ele fez aqui dentro do jogo. Aqui temos outra máquina também bem legal. Que você consegue transformar o âmbito do dinossauro em outra parada, tá ligado? Bem legal também. Bem da hora. Sem contar que ela fica com uma animaçãozinha, mano. Tá ligado? Distraindo. Tipo, tirando o DNA do mosquito. Que nem no filme do Jurassic Park. Bom, pessoal. Aqui dentro do baú, temos aqui o que interessa e o que com certeza vocês querem ver nesse vídeo. Que são os dinossauros híbridos dessa addon. Temos aqui o Indoraptor. Temos aqui o ovo do Indominus Rex. E temos aqui o ovo do Scorpion Rex. Aí você deve estar pensando. Maloque, você já tem a addon do Scorpion Rex? Sim, galera. Ele mandou antes de atualizar pra vocês. Mas relaxa. A addon vai ser atualizada. Então, segue ele lá. Se inscreve no canal dele também. Que vai estar aqui embaixo na descrição. Eu sempre estou colocando aqui no comentário fixado. Geralmente ele sempre comenta, tá ligado? Então, se inscreve lá pra dar uma força. Sem contar que você vai ver as novidades por ele. E eu vou dar várias dicas aqui. Se ele não quiser ouvir, beleza. Se ele quiser ouvir, beleza. Também ao mesmo tempo. Porque, sério. Tem muita coisa pra falar. Porque a addon dele é promissora. Mas sempre tem coisas para mudar. Bom, vamos subir ali, galera. Pra mostrar pra vocês esses dinossauros. Que estão bem bacanas. Bem legais. E como eu falei, vão estar nas próximas atualizações. Sem contar que essa addon é gratuita. Então, você já pode baixar. Porque alguns dinossauros que eu vou mostrar aqui. Já tem na antiga versão, tá ligado? Então, vai. Baixa lá, tá ligado? Pra você curtir, pra você jogar. E compartilha com seus amigos. Que é o mais importante. Que é compartilhar e jogar com seus amigos, né? Na verdade. Bom, essa addon também adicionou nessa girosfera. Que eu gostei pra caramba dela, galera. Porque quando você anda com ela. Ela anda junto, mano. Olha que da hora. Tá ligado? Não é um negócio, tipo, fakezão. Eu já vi algumas addons que adicionam na girosfera. Mas essa aqui realmente ficou bem feita, mano. Olha isso aqui. Que da hora, mano. Que bacana. Muito bonitinha, né? Muito bonitinha mesmo. Mesmo mesmo mesmo. Bom. Vamos colocar esses ovos aqui, galera. Que eu já mostro pra vocês os híbridos. Mas antes eu quero mostrar pra vocês. Alguns dos outros dinossauros aqui. Que também adicionam nessa addon. Temos aqui o Stimolosh. Temos aqui o Spinosauro. O Sinaceratopo. O Velociraptor da Ingenes. Que é o Dino Onyco, né? O Giganotossauro também. Temos o Alossauro. O Anquilosauro. O Edmontossauro. Eu gostei muito porque poucas addons. Poucos mods adicionam o Edmontossauro. E pra quem joga Jurassic World Evolution. Que no caso eu tô postando aqui nesse mesmo canal. Então, se você quiser ver. É um jogo de construção de parque. Tá ligado? É muito da hora. Vou lá assistir. Tem bastante Edmontossauro no meu parque. Eu gosto muito desse dinossauro, galera. Eu acho ele simpático. Sem contar que ele vive solitariamente que nem eu. Não precisa de ninguém pra fazer feliz. Só ele dentro do quarto. Ele já fica feliz. No caso, ele não tá dentro do quarto. Ele tá dentro da selva. Mas eu fiz a comparação comigo. Eu acho que vocês entenderam. Bom, vamos aqui, galera. Pro Spinosauro. Olha como é que ele tá bem bonito aqui dentro do jogo, galera. Tá bem da hora, mano. Esse Spinosauro. Oi, Spino. Ah, ele tá vindo pra cima de mim. Calma. Calma, Spino. Calma. Uma coisa. Uma coisa que eu acho que poderia ser adicionada. Quem sabe, hein, Pedrão? Poderia colocar uma forma de domesticar os dinossauros. Eu sei que o intuito do Jurassic World e tudo mais é deixar os dinossauros meio indomáveis, tá ligado? Mas eu acho que seria bem bacana a possibilidade de domesticar os dinossauros, tá ligado? Seria bem da hora, mano, montar neles e tudo mais. Por causa do Spinosauro, eu acho que não teria como, né, galera? Porque o Spinosauro, ele tem aquela parada ali nas costas. Como é que você vai montar nele, né? Fica meio difícil, fica meio complicado. Mas, cara, ele tem muita vida, hein? Morre, meu filho! Mano, ele tem muita vida, galera. E sem contar que, tipo assim, eu tô com medo porque a bocada dele dá muito dano. Mas, enfim, ele dropou aqui pra mim carne de dinossauro crua e osso. Basicamente, pelo que eu tava vendo, praticamente quase todos os dinossauros dropam isso. Carne crua e osso, galera. Bom, agora vamos aqui pro Sinoceratopo, que é esse dinossauro herbívoro bonitinho, tá ligado? Bem legal, mano. Bem da hora, bem fofinho, bem kawaii. Temos aqui o Velociraptor do Niko, né? Tá vendo aqui como é que ele é? Vamos matar ele aqui já, galera, porque senão ele já vai querer me enfermizar minha vida, né? Temos aqui o Giganotossauro. Cara, ele tá muito lindo, esse Giganotossauro, hein? Ah, não! Ele veio pra cima de mim também! Sai, Giganotossauro! Sai de perto de mim! Olha como é que tá bonito, a cor dele tá legal, né? Esse verde... É verde e amarelo, galera? Eu não sei, agora tô numa dúvida. É um amarelo esverdeado, com uns detalhes ali, laranjinha, avermelhado. É um bicho diferenciado, né, mano? É diferenciado aqui dentro do jogo, bem da hora, mano. Bem legal, mano. Calma aí, deixa eu matar esse bicho. Morre, Giganotossauro! Toma mais uma flechada, morre! Mano, o bicho é muito forte, hein, Pedrão? Deixou o bicho muito upado, hein? Pelo amor de Deus, hein? Meio complicadinho matar esses bichos aqui agora, hein, galera? Pelo amor de Deus! Tá, deixa eu comer aqui um pãozinho agora, né? Daquele jeito. Bom, agora vamos guardar aqui os ovos que a gente já usou, né? Agora temos aqui o Alossauro. Temos aqui o Edmontossauro. O Anclossauro. O Chimolose também, que a gente não mostrou. O Triceratops. Temos aqui o Dilophossauro também, que é aquele carnívorozão bolado. Olha que legal esse, mano. O Alossauro, galera. Que da hora, mano. Olha que legal. Não, o Alossauro pra mim agora, sem dúvida, foi o mais bonito até agora, galera. Nossa, ele tira muita vida. Foi o mais bonito, sem dúvida, até agora, na minha opinião. Temos aqui o Ed... Ah, que coisa linda! Oi, Edmontu! Quer comer pão? Seria da hora, hein? Domesticar o Edmontossauro, hein? Bom, Pedro, adiciona isso, mano. Na moral, mano, a gente poder domesticar o dinossauro, clicar com o botão direito, o bichinho ficar sentadinho assim. Ia ser a coisa mais da hora do mundo, Pedrão. Adiciona aí, Pedrão. Ó! Ó! Que coisa linda, mano. Eu sei que tem um Edmontossauro do Jurassic World Evolution, que a cara dele ali, em vez de ser azul, é roxa. Também é bem legal, né, Pedrão? Se você quiser fazer uma variação de textura aí, ó, tá a dica. Mas tá muito bonito, mano. Tá bem bacana mesmo. Temos aqui o Anquilossauro! Ó! Que bonitão. Mano, o Anquilossauro, eu vou ser sincero, porque eu sou sincero sempre, né? Daquele jeito. O Anquilossauro é um dos que eu menos gosto aqui dessa hada no Pedrão. Eu gosto muito do Anquilossauro que tem no... Mudaram a sua age, que é aquela outra hada, um paga e tudo mais. Mas também não tá ruim, tá ligado? Eu que sou chato mesmo. Também dá aqui o Estimolote. O Estimolote tá incrível, mano. Pra mim não tem mudança. Tá ligado? Pra mim... Olha isso, olha aí sentadinho. Olha que coisa bonita, mano. Ô, seria legal ter um Estimolote também montado, hein, mano? Muito bacana, ó. Que bonitão. Ô, Estimolote. Tranquilo? Tudo certinho com você? Tudo bem? Ah, então tá bom, então. Tá tranquilo, né? Bom, temos aqui também o Triceratops. Também que é uma outra coisa linda, mano. Sem contar que o Triceratops tem algumas animações, tá ligado? De vez em quando ele levanta a cabeça assim, ó. Ele dá uma olhadinha pro lado e tudo mais. É bem bacana quando tem essas animações diferenciadas. Eu acho que você tem que manter isso, Pedrão. Temos aqui o Dilophosaurus. Tá bem bacana. O único problema é que esse Dilophosaurus não abre a cabeça dele ali, né? Eu acho que seria muito complicado fazer esse Ensinadon, né? Mas seria uma baita de uma atualização também. Tá, deixa eu guardar aqui os ovos, galera. Bom, agora vamos aqui para o Coritosauro também, que é outro dinossauro também que tem bastante no jogo Jurassic World Evolution. Brachiosauro. Temos aqui o Carnotauro. O Ceratossauro. Composognathus. E o Nasoceratops. Vamos começar com esse Nasoceratops. Que eu confesso que eu não conhecia ele até jogar o Jurassic World Evolution, galera. Mas ele é bem da hora também, mano. É da família do Triceratops, tá ligado? Dá pra ver de longe. Mas ele não tem um chifrinho aqui do meio, né? O Triceratops tem três chifres, por isso que é T-Ceratops, que é três vezes, né? Temos aqui também o Coritosauro, que é o dinossauro de Coreza. Oi, Coritosauro. Acho que ele tem uma melancia ali na cabeça, né? Olha que bonitão. Oi, bonitão. Tranquilo. Temos aqui o Brachiosauro. Olha que bonitão, mano. Que da hora também. Que legal, mano. Temos aqui o Carnotauro. Cara, o Carnotauro tá lindo. Nossa Senhora, tá muito bonito. Eu acho que ele mudou, galera, pra essa nova atualização aqui. Ele fez um update, mano. Porque eu não lembro do Carnotauro tão bonito assim, não. Olha isso, mano. Ele tá, tipo, com uma textura diferenciada. Vocês podem ver que ele tá com uma marca ali no narizinho, tá ligado? Como se algum dinossauro tivesse brigado com ele. Qualquer coisa assim do tipo. Da hora, hein, mano. Gostei dessa atualização, hein, mano. Gostei pra caramba, hein. Temos aqui também o CompuSugnatus, que eu acho incrível o CompuSugnatus também. Bem bonitinho, bem esperado no narizinho só a este, né. Bem da hora, bem da horinha. Temos aqui também o... Ah, não. A gente já mostrou o Nasuceratop, já mostramos. E agora o Ceratossauro. Também é outro dinossauro também. O Ceratossauro é um que tá melhorando cada vez mais, mano. A textura dele tá cada vez mais bonita, Pedrão. Mas ainda não tá no ponto certo, não. Eu acho que esse vermelho aqui dá pra dar uma melhoradinha. Mas tá bem bacana também, tá ligado? Tá bem bonito mesmo. Deixa eu matar... Meu Deus, ele é forte. Matei. Matei porque o Loquinha aqui é guerreiro, filhão. Galera, se você ainda não deixou o seu gostei, deixa agora. Bora fazer aquele famoso desafio do gostei, tá ligado? Se você gosta de dinossauro, você é obrigado a deixar o gostei agora no vídeo. Bom, hoje peguei pesado no desafio do gostei, né. Mas é pra vocês deixarem o gostei mesmo, porque essa Adam aqui, além de ser muito bacana, ela foi feita por um brasileiro. Então bora dar a moral. Quanto o mais gostei nesse vídeo, mais a Adam é divulgada. O nome é Dinosaur Time. Vai ter aqui embaixo na descrição o nome. Eu não coloco o link, eu vou deixar bem claro. Eu coloco só o nome. Mas, mano, tamo no século 21, velho. Vocês tem que saber pesquisar no Google. Escreve o nome no link, copia aqui embaixo da descrição. Copia no Google, mano. E você não vai ter erro, tá ligado? Vai aparecer o primeiro site e você vai conseguir baixar com muita facilidade, tá ligado? Literalmente, sem contar que você vai ajudar o cara. E o motivo de eu não colocar link antes que vocês perguntem aqui embaixo é por que você não coloca link, Locke? É porque o YouTube não gosta de links externos dentro da descrição. Vê a minha descrição aqui embaixo e vê que não tem nenhum link externo. Você pode falar assim, ah, o Locke não faz isso pra não ajudar os caras de Adam. Não é isso, mano. Eu não coloco pra nada. Não coloco nem pro meu Instagram, nem pro meu Facebook, tá ligado? Nem pro meu Twitter, entendeu? Então, tá ligado? Não é coisa pros outros, não. É coisa do YouTube mesmo. Mas, ó, temos aqui o Microaceratopsis também, galera. Que também tá muito parecido com o do mod Jurassic Crap. Nossa, ele tá muito bonitinho quando ele levanta, ó. Que bonitinho, cara. Que legal. Temos aqui o Pteronodonte. Ai, tá matando... Que safado, galera. Ele tá matando ali o bichinho. O bichinho nem tem culpa, mano. Que mancada, velho. Que mancada. Tá. Temos aqui o Baryonyx. Ah, Baryonyx filhotinho também é uma coisa linda. Parece um jacarezinho. Jacarezinho azulzinho. Oi, Baryonyx. Ele tá fechando o olho ou impressão minha? Ah, não. Tá impressão minha. Mano, muito bonito a cor dele, galera. Vamos colocar o maior... Olha esse. Olha esse, mano. Que lindo. Que lindo, velho. Caraca, que da hora. Mas o azulzão é mais bonito, né? Mas esse aqui também é incrível, galera. Bem bonitão também. Temos aqui também o... É... Tiradossauro Rex. Né? Tem que ter. O único problema é que quando ele fica muito filhotinho, de vez em quando ele derrapa, né? Você vai vendo ali que é tipo um skate. Mas tá muito bonito, cara. Olha isso, galera. Olha o T-Rex. Tem que ter o T-Rex em qualquer Adam, qualquer mod de dinossauro. Tem que ter o famoso. Se não é Adam de dinossauro, não é mod. Nem que ter o famoso. Morre. Morre, T-Rex. Nossa, olha. Tá querendo me dar umas mordidinhas. Sai. De perto de mim. Corre, 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 corre. Caraca, o Enquilosauri ali tá virando submarino, mano. Meteu a cara dentro da água ali. Não tá nem vendo. Cara, ele tem muita vida, galera. Nossa, mano. Tem muita vida. Vou morrer. Nossa, quase que eu morri, velho. E olha que tô com a armadura de netherita. Caraca, o bicho é muito forte, mano. Muito, muito, muito forte mesmo. Mano, muito forte mesmo. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês os híbrids que adiciona nessa Adam aqui. Quem sabe, mais pra frente, o Pedro adiciona novos híbrids. Eu tô ligado o que ele tá fazendo, tá ligado? Ele fez o Paracelopsis Violuminiscente. Mas ainda não adicionou. Mas eu vi que ele fez a textura e tudo mais. E pra quem não sabe, apareceu também no Acampamento de Jurassic World. Que é aquele Paracelopsis que a galera encontrou no túnel. E por incrível que pareça, galera. Nesse mapa aqui tem um túnel, mano. Nesse mapa tem muita coisa. Sério, tem muito detalhe. Pra quem assistiu o Acampamento de Jurassic World. Fica louco, 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 louco. Recentemente eu postei dois vídeos, né? Meio modinha, meio machínima, tá ligado? Vai lá assistir com um corujinha de historinha, mano. Da gente vivendo aqui no Acampamento de Jurassic World. Cara, ficou bem bacana. Ficou bem legal. Ficou bem divertido. E a gente viu vários detalhes. Tem até o prédio, mano. Daquele ricaço lá do Acampamento de Jurassic World. Enfim. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com o Indoraptor. Que é bem legal. Só tá vindo o Indoraptor filhote. Mas temos aqui a opção dele adulta também. Mas eu vou dar uma corridinha aqui. Porque... Nossa, mano. Ele matou o próprio... Filho, o Indoraptor é realmente o Indoraptor, mano. Olha lá, ele vai matar o dinossauro, galera. Mano, ele tá matando o dinossauro. Que mancaderra. Vou tacar flecha nele, filho. Toma. Filho, ele vai matar. Filho, ele vai matar ele mesmo. Temos aqui também o Indominus, galera. Que pra mim... Eu já falei pro Pedro isso e eu repito, mano. Pra mim é o Indominus mais bonito que eu já vi em toda a área, em todo o mod. Ele é top 1 pra mim. Não muda nada, Pedrão. Esse bicho aqui tá lindo. Tá lindo demais. Pra mim, ele é mais bonito, se tu quer saber, do que a Adam oficial do Jurassic World, no caso. Ele é muito mais bonito, mano. Olha isso. Ele é lindo. Ele é lindo. A única coisa que pode ser feita é a animação. Eu acho que tu deveria focar nele, mano. Fazer umas animações bem top diferenciadas nele. Porque realmente ele é uma coisa de louco. De louco, de louco, de louco, de louco. Eu vou tentar ficar aqui, galera, na árvore pra vocês verem. Tipo, a carinha dele, a texturinha ali, ó. Olha como é que ele é lindo, mano. Olha lá. Ele é todo texturizado, tá ligado? Ele é todo cheio de degradê. Todo... Tá vendo atrás de mim, velho. Sai fora, Indominus. Sai fora, Indominus. Sai fora, Indominus. Cara, o bicho não desiste não, galera. Calma aí, que o bicho é rápido pra caramba, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê? Tá, eu acho que agora ele parou. E temos aqui também, galera, por último, mas não menos importante, que obviamente é o que mais vocês querem ver, é o Scorpion Rex, mano. Bem da hora também, né? O Scorpions Rex. Vamos colocar ele aqui. Olha que legal, galera. Ele tem essa animaçãozinha aqui de levantar. Ele, infelizmente, não causa veneno. Quem sabe mais pra frente aí numa atualização, hein, Pedrão? Pode botar um veneninho nele, né? Tá ligado? Porque ele solta veneno na série. Mas que ele tá bem bonito, tá bem da hora, mano. Ele é bem esquisitão mesmo, mas isso é coisa do dinossauro, mano. Ele é bem desproporcional mesmo, tá ligado? Até na série do Acampamento de Jurassic World eu achei ele meio esquisitoide, tá ligado? E ele tem uma animaçãozinha também de sentar de vez em quando, que ele senta do nada, galera. Eu vou colocar alguns aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar aqui no game mod, né, pra ele não atacar a gente. Porque eu quero mostrar pra vocês que tem variação de cor também. Tem um amarelo e tem esse outro aqui que não é amarelo. É cinza, né? Mas, ó, tem vezes que ele senta, mano. Vamos ver se ele vai sentar. É porque eu acho que eles tretam entre si também, né? É que nem no filme, né? O Scorpion Rex, ele briga lá também e tudo mais. Mas eu queria mostrar pra vocês a animaçãozinha de sentar, que é bem daorinha, mano. Só que ele não quer sentar. Ele tá de saca. Senta aí, meu filho. Senta aí, ó. Ele não tá fim, não, galera. Não tá muito fim, não. Ele tá muito abrindo de sentar, não, mano, tudo visto. Mas com o Fivin, ele senta, tá ligado? Ele fica sentadinho. Muito bonitinho quando isso acontece. Muito, muito bacana. Mesmo, mesmo, mesmo. Ó, que coisa linda, mano. Muito legal, velho. Muito legal mesmo. Quem sabe mais pra frente, né? O Spino Rato. Ou talvez também o Senaceratopo. É Senaceratopo? Não. Falei errado. Como é que era o nome? Estego Seratopo. É Estego Seratopo? Acho que é. Enfim, aquele que é Estego Sauru com o Triceratops. Eu sempre esqueço o nome. Enfim, quem sabe mais pra frente, galera, a gente vai ter essas atualizações nessa addon maravilhosa. Mas se você curtiu, deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu vou do Nessa. Um grande abraço a todos. Beijo no Flay. Tchau. E fui. É nóis. Não esquece de ver os outros vídeos saindo todos os dias. Então, ativa o sininho pra não perder. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.